Música Tá, beleza, já vou chamar a Candy pra gente ir pra escola porque a gente já tá meio atrasado pra isso Ah, Candy! Candy! Ai, eu não sei se ela tá em casa... Ai, que susto! Ai, e aí, você tá bem? Tô bem, e você? Já tá pronta? Eu também tô bem Ô Candy, assim, só... Olha, vem cá Oi Você tá muito bonita, mas... Lá na escola eu não vou te deixar entrar com headset, não Eu tirei o meu lá em casa Ah, deixa eu escutar Tá bom, tá bom, então lá você tira Mas Candy, 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 Candy Fala Tem novidades Ahn Tem novidades Hoje é um dia da escola, já que a gente, assim, nós somos muito nerds, né? E como nós somos muito nerds, então hoje na escola quase não vai ninguém, na verdade, acho que não vai ninguém Claro, amanhã é feriado É, exatamente E aí você pensou mesmo que eu? O quê? Fala aí, o que você acha que não vai ter hoje pra incomodar a gente na sala de aula? Aqueles dois falam em Toy É, aqueles dois valentões Nossa senhora, eu amo quando eles faltam Eu também, você acha que é só você? Eu odeio eles Eles sempre ficam pegando nosso pé, né? Só porque a gente gosta de estudar Pois é Então Isso é horrível, isso é horrível Tá, bora pra escola que eu tô ansioso Não vai ter ninguém na sala de aula hoje Vem, 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 vem Ah Pra onde pensa que vai, nerdzinho? Achou que eu não estaria aqui hoje, né? Oi, gente Oi É, oi Então, fala então Você não quer deixar a gente passar, não? É que assim, a gente precisa passar Vocês não vão passar, não Já falei que não vai passar Por favor, por favor, deixa a gente passar, a gente tem que estudar Ela tá começando Eu vou Eu já avisei vocês Você quer que ele e minha namorada bata em vocês? Ah, é? Amorzinho, cuida deles aí Não, você vai ver Calma, calma Candy, Candy Candy, Candy Oi Vem cá, rapidinho Vem cá, rapidinho Vem cá Não enfrenta eles, Candy Não enfrenta eles Ai, eu não consigo Olha o que eles estão dando pra gente Candy, Candy, mas você sabe quem eles são, Candy Olha o tamanho deles perto da gente Não dá nem pra comparar A gente tem que só tentar achar outra entrada pela escola Tem mais entradas ali Vamos pra outra entrada de trás Vamos falar que a gente vai faltar Que assim eles não vão lá Pode ser? Tá Ai, gente Então, tá bom A gente vai embora Fica aí na escola, então, só vocês dois É, tá bom Pode ficar aí que a gente vai embora, tá bom, Valentões? É, isso aí Vai, vai agora Vou contar até três Senão vai apanhar, hein Vai apanhar Cor, Candy Tá bom, tchau, tchau Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, Candy Pra cá, pra cá Isso, isso Boa, 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 boa Tá, calma Espera um pouquinho, espera um pouquinho Que a outra entrada ali É só pra professora, entendeu? Mas dá pra gente ir Bora lá Um, dois, três e Bora, vem Vem, 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 vem Ah, oi, oi O que eu falei? Tá de brincadeira comigo? Mentira pra mim? Tão querendo que eu pegue vocês dois, né? Não Não, a gente só A gente, a gente só tava passando por aqui Nossa casa fica pra trás Tchau, tchau Tchau É bom, meu Vai embora Gente, pera, pera Vem cá agora Como que ele soube disso? A gente tem que ser mais esperto agora A gente tem que ser mais esperto agora Por onde que a gente indo? Tá, tem a porta da saída Lá no caso do jogo de basquete, sabe? Da quadra Sei Bora pela porta lá Vai ser perfeito Vai ser perfeito Bora então Vem, 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 vem Lá não vai ter ninguém Eu espero que ele tenha parado com isso Vem, vem, vem Cadê você? Vem, 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 vem Boa Não Nossa, você é rápido, hein? Agora você vai pagar por isso Eu vou pegar vocês dois Mas é agora Vem cá vocês dois Ai, calma Calma, calma Calma, calma A gente tá enfrentando ele Você então Porque eu não vou deixar a gente sozinha não Ei, seu valentão Agora estão os dois Seu valentão Você não vai bater em ninguém, tá bom? Mas eu vou Nossa, é isso aí Tá certinho Você vai querer enfrentar a gente mesmo? Bom, eu Eu não Cadê a gente? Candy Corre lá pra frente Eu tô aqui sabendo Corre lá pra frente Corre lá pra frente Rapidão Eu já tô indo Não, vem junto Eu já tô indo Confir em mim Deixa eles aí Confir em mim, confir em mim Confir em mim É isso ocorrendo que eles vão correr atrás de mim Bom, é, é, vocês dois Eu não queria não Mas eu acho que o único jeito vai ser enfrentar vocês dois Ah, olha aí, amorzinho Ele tá querendo enfrentar nós dois juntos de uma vez só Ei, seu nerd Você não tem um pingo de chance contra a gente Entendeu? Um pingo de chance Eu tenho um brinquedinho aqui Pra ele tá querendo fazer graça com a gente Você vai querer brigar mesmo, cara? Ah, ah, então É, é, eu acho melhor deixar quieto Acho melhor deixar quieto Tá bom? Pode deixar quieto Eu vou Eu tô indo Um, dois, três Um, dois, três Vai, um, dois, três E vai Vai, vai, corre Corre, 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 corre Eu tô nem aí Corre, corre, corre Ah, vou te pegar, vou te pegar, moleque Corre, 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 corre Vem, Quinty, vem, Quinty Só vem aqui, só vem aqui, só vem aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vamos se esconder ali em cima Aqui, ó Vem cá, vem cá Só me segue, só me segue, só me segue Vem, 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 vem Vem, tá Ok, pera Acho que eles não estão seguindo a gente não, né? Não estão não, não estão não Ah, tá tudo bem aqui, gente Tá tudo bem, então Ele tá vindo, eu vi ele Você viu ele? É sério? É sério? É sério? É sério? Ai, eu tô bem vindo Ele não vai ver a gente não Vem cá, vem cá pro telhado Tem um telhado Tem um telhado Tá Olha lá pra baixo Que almoço com a delígio Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu ver O que tá lá embaixo? Cadê ela? Cadê ela? Se eu pego eles Eu acabo com a raça dos dois Os dois vão ver só Se eu não derrubo os dois Ah, na verdade eu não Eu vou deixar a minha namorada fazer isso Falando disso, cadê ela? Ei, ei Cadê você, amorzinho? Eu tô aqui Cheguei Os dois juntos Gente, gente Os dois são muito fortes pra gente, né? É complicado Demais Aham Se essa menina me pega, ela me quebra no meio Esse cara também Tá Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer exatamente agora? Pra entrar na escola? Ah, eu acho bom a gente faltar, na real Ah, você acha que a gente tem que faltar? Mas lembra, a gente é sempre muito estudioso Nós somos o melhor da sala Ai, mas eu tô com medo Hum, tá bom, também tô Ah, peraí O quê? Que telhada aberta é esse aqui, Kenji? Tá aberto? Aham Pera Você tem que me achar aberto? Eu não sei Não poderia estar aberto, né? Se estivesse chovendo, hein? Então Peraí, mas A gente tá em cima da escola, Kenji? Sim, eu acho que aqui é a quadra, não é? Bora descer, bora descer É a quadra? Eu não sei Vamos ver se vem Ai Ai Vem Ai, tá tudo bem? Onde que a gente tá? Eu não sei Eu nunca vi essa parte da escola Eu também não Vem cá Ai, se a gente ficar preso Onde a gente tá, Kenji? Vem tudo da escola, deu certo Ai, vou cantar aqui Deu certo Você tem certeza que quer fazer isso Com aqueles dois valentões De novo, de novo, de novo Ai, bom Kenji, eu acho bom a gente subir logo, né? Vem cá, vem aqui Vem aqui em cima Vem aqui em cima Tá A gente só tem que agora despistar os dois valentões Pra gente poder conseguir ir pra sala de aula Será que eles estão ainda atrás da gente? Provavelmente Mas uma coisa Eles não sabem Que a gente conseguiu entrar na escola Pra... Peraí, Kenji Olha lá fora Cadê você? Onde? Vem cá na janela Vem cá na janela Olha ele Não sabe comer Mas tá Rombado ainda Sim Tá Mas ó Kenji Eles devem deixar que a gente foi embora Pra eles não terem mais comida atrás da gente, né? Aham Deve achar que a gente foi correndo de medo Ai, ai, ai O que você vai querer comer hoje, amor? Pode escolher aqui Que é por minha conta Na verdade, eu nem pago nada Você escolhe aí que você pode comer o que quiser Oxi, ele tá falando sozinho? Cadê ela? Ai, cadê ela? Ela tava ali também, eu não sei não Eu acho que ele tá falando sozinho Ele ficou mó no vácuo Cadê ela? Ah, eu não sei o que eu vou querer Ela tá ali Bom, temos aqui várias coisas Temos coca, pizza Mas o mais importante Virou vendedor? Eu não, nunca Nunca vou trabalhar Tô nem aí O que eu quero com trabalhar Só nerds trabalham Eu não Pois é Bom E essa vassoura aí? Pra que serve essa vassoura aí? Fiquei mó tempo lá embaixo procurando, velho É sério? Aham Eu achei lá naquele quartinho lá É sério? Você vai bater neles com uma vassoura? Ah, claro Deixa eu meter essa O que? Deixa eu bater essa vassoura aqui na cabeça dela Pra ela não ver se vira uma pirra Vai ser muito bom Vai ser muito bom Isso é uma coisa muito esperta a se fazer Você é inteligente Quer dizer, não Ninguém daqui é inteligente não Não, inteligente não Inteligente é só nerds Pois é Pois é isso aí Tá certinho Tá certinho Eita Amorzinho Eu preciso ir no banheiro Já volto, tá? Vai lá Ah, ele foi no banheiro, tá? Beleza Então pode ser nossa chance agora De fugir daqui, Candy O que você acha? Na verdade... Ai, eu tô com medo Fica aqui você Deixa eu ver se eu consigo Se eu consigo escapar, tá bom? Tá bom Vai lá então Mas cuidado Tá, peraí Vou entrar bem devagarzinho aqui Calma Tá, beleza Ok Vou bem devagarzinho Fica aí, fica aí Tá Vou rastejando Fica ver se ela tá me vendo Tô vendo, tô vendo Por enquanto não tá tudo bem Por enquanto não tá tudo bem Ah, só tem coisa ruim nessa escola aqui Nossa Tem nada que presta Isso, isso Será o banheiro, né? Ei, nerd O que? O que você veio fazer aqui? Eu não falei que não era pra você ir vir na escola? Calma, calma, calma Você não precisa fazer nada comigo, tá? Eu vou sair já Tô saindo Tô saindo, tá bom? Não Pera, pera, pera Você vai apanhar de mim? Não Tá achando que por que meu namorado não tá aqui Você vai ficar salvo? Tá bom, já tô saindo Calma, eu tô saindo, eu tô saindo, tá bom? Tá saindo nada Toma essa Ai O que você fez com ele? Ele tá desmaiado Eu não sei, eu não sei Eu bati nele Ai, meu Deus Eu não pensei que ele fosse desmaiar Calma, calma, calma O que a gente faz? Vamos correr pra sala do zelador agora Vamos correr, vai A diretora não pode ver isso Não, nunca, nunca Vai Mad Ela te bateu? Essa voz Eu conheço Você tá machucado? Eu conheço essa voz Não Acorda, Mad Acorda Acorda Candy É você que tá aqui? Sou eu, Mad É você, Candy Eu tô Acorda, Mad Ai Candy Nossa, você tá bem? Eu tô, mais ou menos Meu Deus Ela te acertou de jeito Você desmaiou Eu desmaiei? Por quanto tempo? Não sei Faz uns 10, 15 minutos Que você tá assim Meu Deus do céu Ai, que engenho Cadê eles? Eles devem estar aqui Correm Eles fugiram, Mad Eles fugiram? Eles fugiram Saíram correndo pra diretora não ver Olha, eu planei um plano Não sei o que? Um plano pra gente se safar deles Um plano pra gente se safar deles? Tipo, como? Pra gente se vingar Eita, e se vingar como assim? Como assim se vingar? Me explique Como que a gente pode fazer isso? Eu pensei em a gente levar eles lá no camping E dar um susto neles Pra eles nunca mais mexerem com ninguém Susto? Mas como assim susto? Ai, susto, Mad Você quer que a gente faça o que? Sei lá, gente Isso Sério? A gente leva ele lá E tipo, atrai eles Aí a gente assusta eles Sei lá É, é uma boa ideia É uma boa ideia Gostei da ideia Gostei muito da ideia Tá Então, o que a gente tá esperando? Bora pra lá? Na real? Bora, bora Na real, peraí, peraí Vou deixar o seguinte Eu tenho um papel aqui Eu vou anotar Provavelmente eles devem ter fugido Pra sala do zelador, né? Eles falaram alguma coisa disso ou não? Ou não? Eles estão lá sim Eu ouvi eles falando Ah, então bora lá Eu vou escrever no papel aqui Eu vou deixar um bilhete Peraí Deixa um bilhete falando Que a gente tá lá no camping Não, né? Eu vou fazer um bilhete falando Que vai ter uma festa no camping Isso faz mais sentido, né? Eles vão aí, com certeza É, eles são valentões, né? Vão querer ir Deixa eu ficar aqui Tá, vou ficar aqui Eles estão bem ali, estão bem ali Ai, ai Eu já senti acertado ele em cheio, né? Isso não foi muito legal não Acho que a gente saiu da escola E pra outro canto hoje Também acho, hein? Sei lá Qualquer coisa estaria bom pra gente, né? A gente podia ir na casa De algum amigo Ou algo do tipo É, tomou no tédio essa semana Eu também Tô só no tédio Tá, quem disse? Tô lá Pera, um, dois, três, e... Joga a folha Beleza, joguei Tá Um convite? Fulha Corre, gente Corre, gente Corre, gente Vou lá, por quem? Vou lá, por quem? Vou lá, por quem? Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra outro lado Aqui, vem, vem Calma, eu tava tentando Nem pra lá Eu tô saindo Tá Bora lá pro Cape então Bora lá no nosso plano Nossa, Mad Essas fantasias ficaram muito iradas Pois é Candy, foi a melhor Que a gente conseguiu encontrar Na nossa vida Olha isso aqui Né? Olha a minha cara Nem pareceu Pois é E o bom, Candy É que hoje tá Meio que muita neblina, né? Demais Nossa, dá um clima perfeito Pois é Agora é só esperar eles chegarem Candy, vai ser o seguinte Ó É Eu vou lá pro lago depois, né? A gente primeiro vai ficar observando eles E depois eu vou lá pro lago E você vai entrar aqui por trás E vai assustar eles, tá bom? Vou fazer uma voz macabra Como que você acha que pode ser minha voz? Testa aí, vai Mostra pra mim Eu sou Um Vale azul Não Você consegue fazer melhor Você consegue fazer melhor Vai Oi Ai, tchau, Candy Vem a brincar, amiguinho Candy, Candy É você, né? Candy, tchau, Candy Para, Candy Colocou o medo até em mim Fica bom? Ficou muito bom Colocou o medo até em mim É, eu também, tô doido Colocou muito medo até em mim Ah, eu sou assustadora Você tava mesmo Vai ali na janela, Candy Vê se eles estão chegando Tá, eu acho que vou fazer essa voz Tá, pô, tá perfeito Não é perfeita Como que será que eu fico? Não sei Pera, é, Candy O que? Aquele carro ali é dele? Eu não sei se é dele Ah, deve ser, né? Olha, já chegaram Mas não tem o que fazer mesmo, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Vem pro fundo, vem pro fundo 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 Vem, vem, vem Vou ficar escondida lá atrás Vem cá, eu também Vem cá, vem cá Você não ia lá pro rir? Tá, mas eu primeiro quero Ou escutar a conversa deles Vem, vem, vem É isso aí, chegamos nessa bagaça Tá tudo meio vazio, né? Pois é, cadê a festa? Peraí, fogueira aqui tá acesa já Isso é muito bom Tá, que diferença Fica aí, fica aí, fica aí É, é Bom, mas tá tudo bem Vem, tá bom que eu e você A gente fica conversando ali dentro Quando tu não vê ninguém Bora A gente deve ter chegado mais cedo Eu odeio chegar mais cedo Isso é coisa de nerd Entra aqui É isso aí Olha que lugar estranho, né? Tá sombrio demais isso aqui, hein? Quente, 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 quente Vem cá, 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 quente Olha isso, olha isso Olha, dois bobões Não tem simplesmente Nenhum carro aqui fora Isso é, não Isso é só tá de brincadeira comigo A gente realmente foi os primeiros a chegar Ó, pera Ah, sombrio demais Mas tá tranquilo aqui, né? Tem ninguém aqui também Ó, nenhum carro vindo de lá É Mas tá tranquilo, né? Tá eu e você aqui, né, meu amorzinho? Sim O que você acha de... Bom Tô pensando aqui A gente comer alguma coisa Quando eles não vêm Ninguém da festa Bora Bora então Você ouviu isso? Você ouviu isso? Calma, calma, calma Calma, calma Tá tudo bem Ai, não tô louca não Houve alguma coisa Tá, tá tudo bem Mas calma aí Tô ouvindo nada, tô ouvindo nada não Amorzinho, amorzinho Nós somos valentões, poxa A gente não pode ter medo de nada Que medo, o quê? Você tá com medo? Eu não, eu não Não pode ter medo não Eu não tô com medo não Você tá? Eu tô Você tá? Vem cá Eu também tô Eu também tô A gente fica embora daqui Vem cá, mas como que a gente vai embora daqui? Me explica É, a gente tem que ficar pra festa Então Ah, Candy Fica escutando a conversa Eu vou ali sabotar o carro dele, tá bom? Vai lá, vai lá Eu vou dar o que eles merecem Fica aqui Tchau Eu vou dar o que eles merecem Eu vou dar o que eles merecem Qual é o que eles merecem? Qual é o que eles merecem? Qual é o que eles merecem? Tá, não viraram não Beleza, entra aqui rapidão Isso Agora eu vou colocar fogo no carro dele Eu não tô nem aí Pera, coloca fogo Isso Pera, pera, pera Pera, coloca fogo De novo Isso Boa Deu certo Tira todas as rodas Porque é isso que ele merece Esse grandalhão merece isso Por ter acabado comigo E não me deixado quieto Pronto Tá certo Beleza Nossa senhora Isso foi muito bom Candy, olha o fogo que tá correndo ali atrás Eu tô vendo Então É isso mesmo Que eu acho que é bom a gente fazer Bora só esperar mais dois minutos Se ninguém aparecer A gente vai embora Pode ser? Meu Deus O que foi? Olha o seu carro Pera aí O que tem com o meu carro? Meu carro Pera Vamos lá não Pode ser algum ladrão Entra pra dentro Entra, entra Entra pra dentro Vamos sair daqui não Meu Deus Meu carro Meu carro Meu carro Meu carro Meu carro Isso é loucura Isso é loucura Mad É, deu certo Ele viu, ele viu Mad O que? Vai lá pro Pierre Vai lá Que eu vou sustar eles Tá bom Pera, ninguém tô indo pra cá não, né? Tá Vamos pensar no que a gente vai fazer Tá, corre, corre isso Eu vou ficar aqui debaixo Boa Quando eles correm pra cá Eu vou pegar eles em um susto Vou pegar o machado da mão também Pera, 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 pera Cadê, cadê? Isso Agora é só É a vez da quente É a vez da quente Tá, beleza Ó, eu vou ficar usando esse bilóculo aqui Dá pra me ver quando eles saírem correndo de lá Será que a gente não vai sustar eles nunca? Tá, pelo menos assim dá pra me ouvir, né? Tá, beleza Bom Que risada foi essa? Quem tá aí? Quem é você? Quem é você? Aqui, a gente tá lá Eu tô aqui Ah 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 Sai correndo Sai correndo Corre, 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 corre Corre, poupil Corre, poupil Corre, poupil Prega, 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 prega Vai, vai, vai Boa, boa, boa Deixa, tira isso aqui Tira isso aqui Pra água, pra água Corre Isso, boa, boa, boa Fica parada aí, fica parada aí Aqui a gente tá seguro Me espera, me espera, me espera Sim, aqui a gente tá seguro Não volta pra casa que ela tá lá Isso, tá lá É, eu te vi Que palhaço bizarro é esse? Sim, era uma palhaça do mal O que que era aquilo? O que que eu tô pensando? Bora, bora, pula Não, calma Pula na água, vai ser perigoso Tá, um, dois, três, e... Olá, vocês dois Vamos brincar Não Meu Deus, o que a gente faz? A gente tá sem carro Corre Corre, a gente tá sem carro Fica dentro do carro Fica dentro do carro Dentro do carro Dentro do carro Não, ele tá pegando fogo Corre Vem pra casa Vem pra casa Corre, vamos pra casa Meu Deus, a gente... Vamos Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo, ela tá vindo Cuidado Ai, ai Não, me solta, me solta Vem aqui Se você se mexer Eu dou uma machadada em você, entendeu? Calma Calma, 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 calma Tá, eu vou Eu já sei, já sei, já sei Já sei Fica em paz Vamos conversar Quem são vocês? Não, eles te pegaram Pegaram Eu sou forte Eu vou te pegar Você também está parada Senão vai tomar uma machadada Agora, os dois com a mãozinha pra trás Senão a coisa vai ficar muito feia Meu Deus, o que tá acontecendo da gente? Bom, eu e minha querida... Minha querida namorada Somos... Como que eu posso dizer? Somos espíritos que vivem aqui Vocês atrapalharam a gente E agora vão pagar o preço Não, eu sou uma pessoa boa, tá bom? Eu sou uma pessoa boa Eu sou bonzinho com todo mundo na escola Eu sou um cara muito de gente boa, tá bom? Você tá mexendo com a pessoa errada, tá bom? Desculpa, moço Eu só... Eu só não gosto disso Eu tenho medo de palhaços Ah, é? Então quer dizer que você é o medroso, não é, Valentão? Você não gosta de ser o bonzão várias vezes? É isso aí Vocês acham que são melhores que os outros? Vocês vão prender essa lição Ah, não Eu nunca achei que sou melhor que ninguém não Como você sabe dessas coisas? Como eu sei? Eu sou um monstro Eu sei de tudo o que acontece Não, no vídeo dela Ela realmente sabe Que vocês são maus São muito maus com as pessoas na escola A gente vai prender vocês Não, 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 não Eu não sabia que vocês existiam Eu juro Eu tô chorando Tá bom, eu tô chorando Ó, a partir de hoje Eu nunca mais vou mexer com ninguém na escola Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou virar nerd Vocês que vocês querem? Eu também, eu também Eu não vou mais bater em ninguém Me deixa Mas é o seguinte Olha bem pra mim Se você mexer com qualquer pessoa na escola A gente vai voltar pra pegar vocês E não vai ser nada legal Entendeu, cara? Ah, eu entendi Mas a sua amiga palhaça também vai fazer isso? Mas é claro que eu vou Ela tá na minha cola Você que não obedeça que eu vou pegar ela Enquanto estiver dormindo Tudo bem, tudo bem Eu prometo que a gente nunca mais vai fazer nada É só deixar a gente ir embora Bom Deixar ir embora não vai ser possível, não é não? Palhaça Sim, vocês vão ficar presos na cabana É Até amanhã cedo Entenderam? Tá bom Mas vocês vão deixar a gente vivo, né? Sim Vamos dar essa chance pra vocês Mas é a última chance É isso aí Se mexerem com alguém na escola Brigarem com alguém E serem maus Bom Vocês estarão condenados Bom O aviso foi dado Se vocês mexerem com mais alguém Ou fazer qualquer coisa Vocês vão ver É isso aí Bom Agora vocês vão ficar aqui essa noite todinha Entenderam? Sim Sim, eu vou obedecer Eu vou obedecer Eu juro, eu juro, eu juro Vocês não passam de dois bebês chorões Que se acham demais Desculpa, desculpa Vocês vão prender essa lição Desculpa Querendo ou não Por favor, me desculpem A gente vai ficar aqui quietinha Eu juro, eu juro Sim, a gente vai Eu juro, eu juro A gente vai parar Que bebezão Chorando Mas tudo bem Vamos amanhecer Não desculpa Para Deixa a gente quietinho aqui A gente não vai sair Por favor, por favor Eu Mamãe Cadê minha mamãe Eu quero minha mamãe Bom, vem aqui pra cá Palhaça Vem pra cá Vem palhaça Vem Vou trancar aqui Vamos longe Vamos longe Espera Espera Porta fechada Isso, não tranca Beleza Vem Vem, vem, vem Deu muito bom Candy, deu muito bom Bora pra casa agora Eles vão passar a noite inteirinha aí agora Bom Uma coisa eu sei Eles aprenderam a lição A gente atua bem demais É, você viu? Eu tenho que tirar essa máscara logo Não aguento mais Eu também não aguento mais essa maquiagem aqui Candy Ele até chamou a mamãe dele, você viu? Você viu? Choraram que nem dois bebês Pois é Bora, bora pra casa Mas tá certo Eles têm que aprender a lição Sim Sabe o que a gente pode fazer agora? Ir pro cinema comer uma pipoquinha Enquanto eles ficam aí Bora